Simone começou o dia se manifestando, supostamente, de um follow recebido por sua irmã e parceira de dopla, Cimaria. Um follow aconteceu na noite anterior, e nesta manhã de quinta-feira, 14, a cantora confessou que não conseguiu dormir, mas tem fé que as coisas irão melhorar. Bom dia, miglas e miglas. Bom dia. Deus é bom, sabia? Deus é bom todo o tempo. Eu continuo caindo nisso. Não dormi. Bem. Acordei. Na madrugada, depois eu dormi. Não vai, mordei. Não sei se é pouco. Enfim. E agora eu vou assistir um filme aqui. Vou procurar um filme. Vou botar uma assistida. A Casa em Viajo. Palestrar fora do país. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do meu marido. E eu vou ver um filmizinho aqui. E o meu reino não está aqui do meu lado. Então, vamos pra frente. Vamos pra frente. Deus é bom. Vou assistir um filminho, inclusive, me manda. Vamos lá. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber os conteúdos em primeira mão. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de 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 no canal para receber